Bora lá pessoal, vamos retomar aqui o estudo do CPC-02, eu achei a questão de número 1, realmente eu havia retirado ela por engano dos slides, então vamos lá, a gente não pode ficar sem a questão número 1, de jeito nenhum, a gente tem aqui essa necessidade insaciável pelo conhecimento, então vamos lá, a questão número 1 está aí, questão extremamente simples, pronunciamento técnico CPC-02 do comitê dos pronunciamentos contábeis, trata das mudanças das taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis, de acordo com o acima citado, no CPC a expressão é a relação de troca entre as moedas, essa indica então a definição do que? Ora, identifica exatamente a definição de taxa de câmbio, taxa de troca entre duas moedas, então apenas para a gente lembrar daquelas definições, em relação de troca entre duas moedas, por exemplo, 1 dólar é igual a 3,60, por exemplo, nesse momento está 3,60, 3,62, é a relação de troca de duas moedas, 1 dólar vale 3,60, essa aqui é a relação de taxa de câmbio, tá ok? Há dois a gente já viu, questão número 3, o processo de apresentação de transações em moeda estrangeira, na moeda funcional, de acordo com o CPC-02, os itens monetários, os itens monetários em moeda estrangeira, por exemplo, um direito que eu tenho a receber, ou uma obrigação que eu tenho a pagar, né, e os itens não monetários, e os itens não monetários que são mensurados pelo custo histórico em moeda estrangeira, ao término de cada período de reporte, devem ser convertidos, utilizando-se respectivamente. Itens monetários a gente viu, né, a taxa de câmbio da data de fechamento, e esses itens não monetários, ora, são mensurados ao custo histórico, né, a taxa histórica, então, taxa de câmbio de fechamento, e a de fechamento não, essa aqui seria a taxa histórica, né, lá da data da transação. A B fala da data da transação para itens monetários, está errado, A C fala da taxa de fechamento para itens monetários, e a data vigente na data da transação para itens não monetários mensurados ao custo histórico. Então, está correto aquele esquema que a gente fez, a gente mataria essa questão, né. Questão número 4, empresas que possuem itens não monetários mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira, devem realizar essa conversão monetária, utilizando a taxa de câmbio vigente nas datas em que o valor justo tiver sido mensurado, e for evidenciado no balanço patrimonial. Então, isso aqui está correto também, a gente mataria com o esquema apresentado. Reconhecimento dessa variação cambial. Bom, as variações advindas da liquidação de itens monetários, né, como empréstimo a pagar em moeda estrangeira, ou da conversão de itens monetários por taxas diferentes daquelas das quais foram convertidos quando da mensuração inicial, como foi o exemplo que eu dei lá, lembra? Eu tinha um empréstimo a pagar, né, fornecedores. 31 de dezembro a taxa de câmbio era outra, lembra que eu fiz um lançamento lá de débito em variação cambial, lembra? Então, ele disse que isso vai ser reconhecido, olha lá, na demonstração do resultado no período em que surgirem. Foi exatamente o que a gente fez, né, olha lá. Vou voltar aqui, voltar aqui. Olha aqui o que a gente fez, esse lançamento. A gente debitou a variação cambial exatamente aonde? No resultado, né, no resultado. Então, veja que nesse momento eu ainda não paguei essa dívida, ela permanece lá no meu balanço. Se eu tivesse pago ao longo do período dessa dívida, né, por exemplo, ao invés de 31 de dezembro, em 30 de novembro, eu paguei em 30 de novembro. Da mesma forma, essa variação cambial teria sido reconhecida no resultado, afinal, eu liquidei esse empréstimo, né, então eu terei que pegar taxa de câmbio vigente em 30 de novembro, que foi quanto eu paguei, né, então foi um crédito na conta caixa. Essa diferença entre a minha dívida, né, a minha dívida, que eu teria que fazer um débito na minha dívida para baixar a minha dívida, essa diferença também seria uma variação cambial, ok? Então, exatamente isso que ele está falando, né. Quando itens monetários, quando itens monetários são originados de transações em moeda estrangeira e há uma mudança na taxa de câmbio entre a data da transação e a data da liquidação, surge uma variação cambial, foi o que a gente já fez. Quando a transação é liquidada dentro do mesmo período contábil que foi originada, toda essa variação cambial é reconhecida no mesmo período, é lógico. Tretanto, quando a transação é liquidada em outro período, a variação deve ser reconhecida em cada período, até a data da liquidação deve ser determinada, então, por essa mudança. Então, é exatamente o que a gente está falando aqui, né, se eu estivesse ali ao longo do período de 18, por exemplo, ou já liquidei dentro desse período de 18, toda a variação cambial morreu ali. Agora, se eu vou liquidar aquela minha obrigação para com fornecedores só em 2020, eu vou reconhecendo essas variações cambiais ao fim de cada período. Então, em 31 de dezembro de 18 eu vou reconhecer a variação cambial. Depois, em 31 de dezembro de 19, eu preciso ver o que aconteceu com essa taxa de câmbio, né, se há uma variação cambial passiva ou ativa. Passiva, se minha dívida para com os fornecedores em reais ficou mais cara, se a dívida ficou mais barata, em decorrência, por exemplo, da valorização do real frente ao dólar, minha dívida em reais ficou mais barata, então seria uma variação cambial ativa. Então, eu vou reconhecendo conforme os períodos vão sendo analisados, ok? Até que ocorra essa liquidação. Bom, isso aqui na prática é bem mais fácil, né? Então, olha lá, em janeiro de X0, uma entidade investiu 10 mil dólares em uma aplicação financeira nos Estados Unidos. Então, ele tem um ativo aqui, né? Então, aqui na variação, ele tem um ativo de 10 mil dólares. Na data da aplicação, o valor do dólar era 3 reais. Olha a taxa de câmbio aqui da data da transação, né? Essa é a taxa de câmbio da data da transação. Então, só para a gente fazer, vamos lá, faria aqui um débito em aplicação financeira, vamos fazer aqui todos os lançamentos. Débito em aplicação financeira, 10 mil dólares? Não, vou colocar 30 mil reais, né? Que é a minha moeda de apresentação, é a minha moeda funcional. Então, isso aqui vai estar lá no meu ativo. O crédito correspondente foi quanto eu paguei, né? Eu paguei aqui 10 mil dólares na data, a taxa de câmbio aqui era 3 reais, eu paguei exatamente 30 mil reais pela aplicação. Bom, ele fala que na data de fechamento das demonstrações contábeis, ou seja, em 31 de dezembro de X0, o dólar era de 3,50. Olha a taxa de câmbio aí. Na data, havia a expectativa de que o dólar, na data da publicação das demonstrações contábeis, por exemplo, supõe que seja em fevereiro, em março, seria de 3,20. Esse dado aqui é totalmente relevante para a gente, né? Então, assinale a opção que indica o ajuste que deverá ser feito no encerramento das demonstrações contábeis. Ora, esse aqui é um item monetário, a gente viu que esse item monetário tem que ser apresentado pela taxa de câmbio da data de fechamento, ou seja, 3,50. Então, se eu vou pegar esse razonete, né? Se eu pegar o razonete dessa aplicação financeira, né? Eu tenho inicialmente aqui 30 mil reais, correspondente a 10 mil dólares vezes 3 reais, que é a taxa de câmbio. Ora, mas lá em 31 de dezembro, eu tenho uma aplicação financeira que vale 30 mil reais, 35 mil reais, perdão. Exatamente os mesmos 10 mil dólares, né? Então, eu preciso fazer um lançamento a débito aqui de 5 mil reais. Então, qual será o lançamento de ajuste, que é o que ele está querendo? Então, débito em aplicações financeiras de 5 mil reais, 5 mil reais, estão aumentando o valor do meu ativo em reais, né? Ele continua sendo 10 mil dólares. E crédito agora em variação cambial o quê? A variação cambial agora tem um efeito positivo no patrimônio, né? Aumentou um item que eu tenho dentro do meu ativo. Então, essa variação, ela é dita o quê? Ativa. Ativa. 5 mil reais. Então, afeta positivamente o resultado da entidade, né? 5 mil reais afetando positivamente o resultado da entidade. Então, olha, a alternativa E, né? É um resultado aqui positivo, uma variação positiva de 5 mil reais. Tem segredo, né? Se você quiser chegar na variação cambial de forma mais rápida, né? De forma mais rápida, basta você pegar a taxa de câmbio vigente na data de fechamento, vezes a taxa de câmbio da data da transação, vezes o valor aí transacionável. Então, daria aqui, daria aqui exatamente 50 centavos, vezes 10 mil dólares. Então, daria os mesmos aí 5 mil reais. Como é um ativo, né? Essa variação aqui foi uma variação cambial ativa. O meu ativo teve um valor superior em decorrência de variação de taxa de câmbio. Não é porque eu comprei mais 5 mil reais de aplicação financeira. Não. Bom, apenas porque esses 10 mil dólares agora, né? Apresentados em reais, foram aqui... Aumentaram de valor, perfeito? Em decorrência não da aquisição de novas aplicações financeiras, não. Foi mera aplicação de taxa de câmbio. Ou seja, essa variação provocou aqui uma variação cambial de data ativa, né? Uma receita financeira, tá ok? Cuidado, uma receita financeira na DRE. Questão 6. Em 1 do 10X1, a companhia Vento Norte contraiu um empréstimo. Então, aqui é uma obrigação em moeda estrangeira no valor de 100 mil dólares. A taxa de câmbio era de 1,50, né? 1,50. Quando ao termo do exercício social, a companhia Vento Norte, a taxa de câmbio estava 1,30, 1,30, qual é o lançamento correto dessa variação cambial? Então, vamos lá de novo, né? Qual que é o valor da conta empréstimos, né? Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou? Curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da LAConcursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula, eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da LAConcursos, nós temos um superprojeto de CFAZ Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da LAConcursos, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada, e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de CFAZ, professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direitos, administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de CFAZ Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 60,00. R$ 600,00 é o nosso curso. Este curso, nosso CFAZ com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$ 600,00. É isso mesmo, R$ 600,00, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso CFAZ completo, ponto a ponto, mais legislação específica com a nossa equipe de professores aqui da LAConcurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link, que você vai lá diretamente na nossa página da CFAZ Carreira Fiscal aqui da LAConcurso. Espero vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.